Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 27. Que é a primeira parte da parábola do credor incompassível. A gente vai dividir aí duas ou três vezes, vamos ver o que vai ser necessário. Mas hoje nós vamos iniciar aqui a primeira parte, que serão os versículos 23 a 27. Então, essa passagem fala o seguinte. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então, é a primeira passagem, a primeira parte. É aquela em que o servo é cobrado pelo seu senhor. E ele, o que ele faz? Ele pede que o senhor tenha compaixão dele. E o senhor, nesse momento, libera ele do pagamento da dívida. Vamos lá, vamos ao estudo, então. Os versículos de 23 a 25, a 35, apresentam a parábola toda do credor em compassivo. Parábola que se acha somente em Mateus. É uma parábola que só está em Mateus. A fonte aqui, que os teólogos falam, é a fonte M, que é a fonte Mateus. A matéria que somente Mateus dispunha, porque foi o único que estava presente. Foi o que viu acontecer, então. Ele, nesse momento, é o único que pode retratar isso. E parece que os outros não copiaram. Alguns acham, entretanto, que a fonte M baseia-se na tradição das igrejas da Judéia e que a fonte Q, que seria a fonte primária, é a que deve ser atribuída à Antioquia. Só que, assim, um detalhe, gente. Mateus é a fonte primária. Ele é o primeiro evangelista. Tanto é que, no canão, ele está como o primeiro evangelista. O Emmanuel fala isso lá no Paulo Estevam, que Mateus Levi era o primeiro evangelista. Então, a gente não tem dúvida disso e a lógica disso também. Provavelmente, o autor fez algumas modificações em sua fonte formativa, empregando o próprio estilo, como parece ficar indicado na expressão. Pai Celeste, que era no versão 35, que era o comum do estilo do próprio Mateus. Aqui, a aplicação da parábola ilustra a difícil lei do perdão e serve para mostrar que a comunidade cristã deve praticar esse espírito em todas as atitudes que acertam a vida dos membros da comunidade. Então, voltamos aqui à questão do perdão. Mateus veio aqui frisando isso. A gente já tem mais outro estudo baseado aqui no perdão. O autor continua a ilustrar o comportamento moral entre os crentes, como se esse comportamento tivesse base em relações familiares, que é a ideia fundamental de todo este capítulo. É como se os cristãos formassem uma família. Essa é a ideia. A parábola ilustra os princípios da oração do Senhor. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 12, 14 e 15. E enfatiza um dos mais elevados ensinos do ensino ético do cristianismo, que é o perdão completo. O perdão de Deus é gratuito, incluindo até mesmo os proscritos e os piores pecadores. Assim, Deus não condena ninguém. Todos nós vamos ter sempre a oportunidade de corrigir os nossos erros. A questão da reencarnação aí é um sistema que mostra bem claro isso. O homem tem o privilégio de imitar esse ato e, assim fazendo, torna-se mais semelhante a Deus e a Cristo, que é o padrão que Deus exige dos homens. Jesus é o nosso padrão. Então, qual é a passagem? De Mateus, lá no capítulo 5, versículos 12, 14 e 15. A gente vai vendo que está falando aí do perdão, das ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é a questão do perdão que está estabelecida aí. E a gente tem que dar ênfase a ela, conforme a gente vai observando aqui em Mateus. É, por suas palavras, Jesus mostrou que os homens têm ainda outro grande privilégio ao se fazerem discípulos do próprio Cristo. A saber, o papel de mediadores entre os irmãos, de pacificadores, o dever de espalhar o espírito de mansidão de Cristo no seio da sociedade cristã. Jesus ensina aqui que aquele que perdoa pode esperar a misericórdia de Deus. Mas aquele que se recusa a perdoar pode esperar um duro julgamento contra os próprios pecados. Então, a gente vai observando a ênfase sempre na questão do perdão. Jesus coloca isso com muita ênfase, a questão do perdão. A gente sabe que é uma das virtudes mais difíceis de ser praticada. O perdão não é fácil. Perdoar não é fácil. Perdoar é uma atitude bem difícil. Precisa ser muito trabalhada. Nós temos muita dificuldade em trabalhar o perdão. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais essa virtude, que ela é fundamental. Vamos lá. E aí, começando. O reino dos céus é semelhante. Uma frase aqui. A palavra reino é frequentemente usada como indicação do principal protagonista das parábolas. É que o reino, e fala da questão do reino, e usualmente simboliza Deus. Quando se usa a questão do reino nas parábolas, elas estão simbolizando Deus. Os soberanos orientais, dotados de poderes e de riqueza quase sem limites, são símbolos apropriados de Deus. Sempre que os autores sagrados quiseram enfatizar a autoridade absoluta e os infinitos recursos de Deus, eles usavam aí a questão do reino, porque faz muito uma analogia de Deus com o reino, o reino absoluto. Nessa parábola, o credor incompassivo também era devedor por haver tomado o empréstimo do rei e o seu débito tão grande que só poderia mesmo ser devido a um rei, por causa da quantia envolvida. E aí seria os nossos débitos, que muitas vezes são gigantescos, para com Deus ou para com a humanidade. E aí a gente precisa de uma atitude da misericórdia divina para que nós tenhamos a oportunidade de quitar os nossos débitos. A reencarnação, ela retrata muito bem isso. Porque se nós dependêssemos de uma vida só, onde que nós estaríamos? Deus vai dando oportunidade, a gente vai vivendo outras vidas, sempre para que nós consigamos pagar de forma parcelada os débitos que nós temos para com a humanidade, nós temos para com a vida, para com as leis divinas. E a gente, com isso, conseguimos, de alguma forma, melhorar isso. E aí aqui está aqui, esse rei resolveu ajustar. Essa coisa vem de uma expressão grega, que não aparece no grego clássico, mas foi descoberta em dois papiros do século II d.C. E em um ostraca, de Núbia, da primeira metade do século III d.C. A gente vê isso. Robertson sugere que a expressão é latina. Talvez equivalente a rationes confere, que significa ajustar contas. E provavelmente fala de diversos grandes empréstimos que o rei fazia a oficiais do governo ou a sátrapas. O que é sátrapas? O sátrapa era o chefe da administração da sua província. Estava rodeado por uma corte de caráter não real. Ele coletava impostos, controlava os representantes locais do governo, os clãs, as cidades sob tutela. Era o juiz supremo da província, diante da qual todo caso civil e criminoso podia ser levado. Por isso que a gente observa, nesse caso, que o sátrapa, aqui o servo seria um sátrapa. Por quê? Porque como ele era um coletor de impostos, ele poderia ter retido esse imposto e ter uma dívida muito grande para com o rei. A gente está falando aqui de dívidas muito volumosas. Não são dívidas pequenas, são dívidas muito grandes. E aí a gente, entendendo essa posição, a gente vai saber mais sobre isso. A questão do servo. Literalmente, no grego, seria escravos. Se a gente for usar a tradução literal. Porém, na linguagem oriental, representava todos os cortesãos ou oficiais subordinados ao rei. Até mesmo indivíduos investidos de grande autoridade, como é o caso dos sátrapas. Como se fossem eles escravos do rei. Porque todo mundo, de alguma forma, que trabalhava com o rei, era como se fossem escravos dele. Trabalhava com ele e ele decidia a vida da pessoa. Como aí ele manda vender, ele manda matar, ele faz o que ele queria. Era o quê? A dívida colossal que ilustra aqui, ela, na realidade, mostra o fato de que esse servo deveria ser um homem de poder considerável. Não há um servozinho qualquer que ia estar devendo uma fortuna. E a quantia do débito também ilustra que, para emprestar-lhe tanto dinheiro, o rei deveria ter muita confiança nele. Ou então, ele era um coletor de impostos e o rei confiava nele e ele se apropriou desses impostos. Nessa parábola, os servos são símbolos da humanidade. Em especial, daqueles que recebem privilégios e oportunidades conferidos por Deus. Que gozam das bênçãos do Senhor e da misericórdia do reino dos céus. Na forma de posse de muitas coisas boas, quer materiais, quer morais, quer espirituais. O ato de ajustar contas fala do direito e da atitude de Deus na administração da justiça divina, eterna e universal. No caso aqui, está se falando da justiça divina. Nós todos estamos aqui na Terra. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que prestar contas. E aí, o que acontece com cada um de nós? Qual tem sido a nossa vida? O que nós vamos coletar disso tudo? Vamos vencer? Vamos perder? Como é que vai ser isso? Vamos ter muitos débitos? Como está a nossa contabilidade? E muitas vezes temos tantos débitos que vamos ser condenados eternamente. Não. Não existe a condenação eterna. O que existe na realidade é um Deus que nos dá uma nova oportunidade, através de uma nova reencarnação, de novas experiências, junto com muitas vezes daqueles que nós devemos, para que nós tenhamos a oportunidade de quitar esses débitos que muitas vezes são gigantescos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 27, que fala o seguinte. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a diva se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e eu te pagarei tudo. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a divina. Então, nós estamos aqui. Essa é a parábola do cobrador incompassivo. E a gente está entendendo aqui, tentando destrinçar ela. É uma parábola muito grande. São muitos versículos. Hoje a gente está de vamos estudar metade, semana que vem vamos estudar metade ou vamos estudar em três vezes. Vai depender do que nós tivermos para estudar na semana que vem. Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso estudo. E aí tem outra facinha. E aí trouxeram-lhe provavelmente esse dinheiro correspondia a um empréstimo que o rei fizera a um dos seus ministros. Talvez um dos sátrapas, como a gente falou. Já falamos aqui o que é sátrapas. A quantia era enorme. Só para a gente ver assim, um talento valia seis mil denários. Áticos, né? Ou áticos. Pelo que o débito era de 60 milhões de denários, no mundo antigo representava riqueza muito superiores ao que representam hoje em dia. Por exemplo, os impostos anuais imperiais pagos pela Judéia, pela Indoméia e pela Samária chegavam apenas a 600 talentos. E os da Galiléia e Pereia chegavam apenas a 200 talentos. E a gente está falando aqui, isso é a fonte de Joséfo. Joséfo que nos fala isso. Contrastando com isso, esse servo devia 10 mil talentos. Estou vendo. O indivíduo pagava entre 200 e 600 talentos por ano de imposto. Esse devia 10 mil talentos. Como os sátrapas também eram coletores de impostos, eu acredito que ele coletou impostos e se apropriou do dinheiro. E aí o que acontecia? O rei estava cobrando dele o que ele se apropriou e não usou. O que usou, se apropriou de talentos e usou em benefício próprio. Não é isso? O que torna óbvio aí é que o autor, que Mateus, quis dar a entender um débito impossível de ser pago. Ou que exigia um perdão liberal do rei. O Mateus aí lhe demonstra, claro, são sempre as palavras de Jesus, mas que era um débito gigantesco, que muitas vezes nós temos. A gente muitas vezes olha para pessoas que são malfeitores, pessoas que vivem uma vida totalmente, que têm débitos gigantescos, que cometeram assassinatos, que prejudicaram uma nação inteira. E aí a gente acha, isso aí não tem solução? Tem. Sempre tem uma solução. Sempre vão ter jeito de pagar. Pela circunstância, pode-se afirmar que esse servo tivera o seu débito aumentado pelo processo de muitos anos. Já havia muitos anos roubando, se apropriando dinheiro, ou pegando dinheiro emprestado, seja lá o que for, e o débito era gigantesco. Gastaram esse dinheiro, esse servo, no decurso de muito tempo também. E a gente também, às vezes, o nosso talento. A gente gasta o nosso talento uma vida inteira e perde a oportunidade. Ignorava a sua responsabilidade e abusara de sua posição e autoridade por longos anos. Esse servo, gente, representa o indivíduo que merece, sem qualquer sombra de dúvida, o juízo de Deus. Não seria isso? Uma pessoa que tem mil talentos, tem dez mil talentos, e usa ele só em benefício próprio, de forma egoísta, não ajuda ninguém, causa mal aos outros, está sujeito ao juízo de Deus. Só a misericórdia divina poderia oferecer uma saída para um problema dessa magnitude. Assim, pois, temos a comparação do débito de cada indivíduo aos olhos de Deus. São os nossos débitos. E, às vezes, a gente olha assim que não tem solução. Mas a misericórdia divina nos apresenta sempre uma solução para todos esses problemas. Inclusive, a reencarnação é um instrumento para que nós tenhamos tempo para pagar os nossos débitos. O débito que temos com Deus é impossível, muitas vezes, ser pago. Sem a misericórdia divina. Se a gente parar para pensar, quantas coisas erradas nós fazemos? A gente fala assim, não tem como pagar. Mas a misericórdia divina acaba nos favorecendo, de alguma forma, nos dando oportunidade. É justamente o débito dos homens que desprezam os pequeninos, que põem tropeço no caminho alheio. São as pessoas que vão fazendo mal. Daqueles que sabem muito bem disciplinar os outros irmãos, mas não têm nenhuma disciplina na própria vida. Tem gente que está aí como líderes religiosos. Que sabem fazer discursos eruditos, mas não praticam os princípios que falam, que estão lá colocados nas suas próprias palavras. As pessoas sobem lá no palanque espírita, vai no púlpido e faz discurso sobre moral, sobre ética e não são nem um pouquinho morais nem éticos. Talvez se possa aplicar essas palavras de Jesus a tais pessoas, mas é patente que elas também podem ser aplicadas à humanidade em geral. Pois todos os homens têm uma dívida diante de Deus, que muitas vezes são quase insolúveis. Todos nós. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Então, isso já é uma prova cabal que nós temos dívidas pra caramba pra pagar. O Velho Testamento alude a essa prática da venda de pessoas como escravos para pagamento das dívidas. Então, a gente observa que Jesus não está falando nada, está falando uma coisa que era comum. A gente pode ver isso em Amós, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 8, versículo 6. E a gente pode ver também em Êxodo, no capítulo 22, versículo 3. Levítico, capítulo 25, versículo 39 a 42. Segundo o rei, capítulo 41, que vai demonstrando essa questão de vender pessoas para pagar suas dívidas. A ilustração mais significativa e vívida, porém, seria a referência aos costumes dos reis orientais de jamais usarem de compaixão, havendo muitíssimos casos de barbárie, insanidade e desumanidade. Era comum isso naquela época. Na lei de Moisés, há certas provisões para resfriar essas práticas, especialmente no que diz respeito à libertação geral, nos anos do jubileu. Nos anos do jubileu eram libertados os presos, eram perdoados as dívidas. Então, existe isso. Mas, entretanto, até mesmo ali, não podemos encontrar alterações nessas práticas em grau suficiente para diminuir as ações desumanas praticadas pelos antigos. A gente vê que, mesmo com toda a proteção que se colocava na lei, as pessoas continuavam fazendo as maldades. Era natural. Naturalmente, não podemos confrontar esses atos com a conduta de Deus. Embora algumas pessoas, por causa de suas interpretações pessoais, acerca do julgamento divino, que a gente tem que lembrar disso, também tem feito de Deus um tirano mais monstruoso da história da criação. As pessoas botam Deus castigando, punindo, fazendo as pessoas sofrerem como Deus fosse um tirano, como na verdade não é. Sem usar de grande cuidado na aplicação dos símbolos, o Mateus enfatiza aqui o fato desse homem, o servo incompassivo, no caso aqui, merecer o juízo o mais severo possível. Porque o servo era um devedor, mas ele era incompassivo. E hoje vai ver porque é na segunda passagem do nosso estudo, que vai ser na semana que vem. As parábolas não se responsabilizam pelos conceitos morais. A despeito da ordem do rei, o débito não teria sido pago com a venda do homem e de sua família inteira como escravo. Mas a ideia da parábola é que o rei exigiu o pagamento de acordo com as circunstâncias do indivíduo. Nessa passagem, o autor ensina que o débito da humanidade não pode ser pago e que os nossos destinos dependem da misericórdia de Deus, dos seus benefícios, da sua generosidade, do seu próprio missão de Jesus que veio aqui nos ajudar, dos seus objetivos com relação à própria humanidade, que é ver a humanidade evoluir, se tornar pura. Não podemos deixar passar, em branco, aqui a implicação do texto acerca da gravidade do pecado, dos erros, que é capaz de destruir o homem e fazer dele um escravo, um escravo dos prazeres, um escravo das coisas materiais. E a passagem também ensina que o pecado rouba do homem as suas posses verdadeiras e mais preciosas, que é a questão moral e ética. O que Jesus, na mente de Jesus, consiste nas posses espirituais, que seria a transformação completa do homem. É isso que estamos aqui falando. O sátrapa, nessa história, mediante uma atitude humilde, mostrou, primeiro, que realmente devia. Segundo, que o rei verdadeiramente tinha autoridade sobre ele. O sátrapa apresentou seu caso, o servo, supondo que tentaria saudar a dívida honestamente, ainda que para tanto necessidade de tempo para adquirir os meios necessários. Ele reconheceu seus erros, prometeu corrigir a situação. E a gente vai lá no Lutero, dos nossos irmãos evangélicos, ele explica o sentido espiritual dessa atitude, dizendo que aqui temos um homem dotado de falsa rentidão. Porque a gente vai entender na sequência da parábola. O qual, ao sentir consciência atormentá-lo, mostrando-lhe seu verdadeiro caráter e a possibilidade de ser julgado por isso, fica profundamente agitado e passa por grande onda de medo. É a primeira coisa. Em resultado, corre para lá e para cá, procurando estabelecer uma justiça aceitável diante de Deus, sem fazer nenhuma ideia do fato de Deus ser misericordioso e poder perdoá-lo. Ele não está nem preocupado com isso, ele está desesperado. Outros pensam que o caso apresenta um homem espiritualmente desonesto, que só faz grandes promessas sob a pressão do medo e da frustração, mas que realmente não tem intenção nenhuma de pagar a sua dívida, pelo menos de maneira honesta. É o tipo do indivíduo que só busca a Deus quando está em período de crise, mas não se interessa verdadeiramente pelas coisas espirituais. Então a gente vai observando isso. E aí a gente vê sobre a questão da paciência, Jesus falando. E aí o rei fica compadecido e perdoa. E a gente vai ouvir depois o que ele faz com os outros. Semana que vem nós vamos dar continuidade a essa parábola. E hoje ficamos por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro